Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, espero que todos estejam bem. Gente, eu sou daquelas que volta e meia amo tomar um chazinho de cidreira ou capim-limão antes de dormir. Porque eu acho que melhora a digestão do jantar e também me dá um soninho mais tranquilo. E eu sempre fazia o chá dessa forma aqui. Bom, eu colocava a erva direto na xícara, a erva do chá, nesse caso aqui era capim-limão, enquanto a água estava fervendo. Depois que a água fervia, eu colocava a água quente na xícara e depois tampava para fazer a infusão. Essa infusão geralmente demorava 10 minutos. Às vezes eu não tinha muita paciência, eu colocava a erva direto na chaleira com a água fervendo, que eu sei que não é o mais correto, mas eu fazia assim. Então me falaram dessa chaleira aqui, que é uma novidade. Ela tem um vidro especial que você consegue levar direto ao fogão. Ele é resistente ao fogo. É esse vidro aqui chamado vidro borosilicato. Eu achei bem interessante e resolvi testar. Essa aqui ela tem 750 ml, então cabe muita coisa, quase um litro de chá. Aqui nessa parte aqui fala que pode levar na máquina de lavar louças, pode ir direto ao fogão e pode ir ao micro-ondas. Sendo que no micro-ondas você tem que tirar a parte metálica, a parte de inox. E agora eu vou abrir a caixa para vocês conhecerem ela por dentro. E agora eu vou abrir a caixa para vocês conhecerem ela por dentro. Olha, e ela é assim, é nesse vidro especial que eu já falei para vocês. Ela tem esse design bem bonito, né? O design de uma jarra. E aqui é onde você vai colocar a erva do chá ou o pó do café também, que dá para você também fazer café com ela. Olha, a primeira impressão é que o inox parece ser de uma excelente qualidade, viu? Muito bom! E agora vamos lá para o fogão testar essa chaleira para ver se ela é boa mesmo. Aqui eu estou usando a erva cidreira, dessas que a gente compra em lojas de produtos naturais, mas você pode usar a erva que você quiser e a quantidade também fica a gosto de cada um. Eu coloquei a água numa quantidade razoável, porque eu estou acostumada a fazer chá e eu geralmente não uso uma medida certa. Eu vou no olho mesmo e sempre dá certo. Agora é só colocar no fogão e esperar o chá pegar a cor. E olha o nosso chá aí já prontinho. Amei a chaleira, super aprovada, facilitou demais na hora de fazer o meu chá. E ficou uma delícia! Bom, eu sei que vocês vão me perguntar quanto custou, onde eu comprei. Não se preocupem, eu vou deixar tudo anotadinho aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E aí, você já conhecia esse tipo de chaleira que vai direto para o fogão? Me conta aí que eu quero saber. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Não sai daqui sem se inscrever no canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho